Os carros venham quando você passa Não vê os lagos, nem sente a fumaça Venha não se mover pra não se machucar Em caso de silêncio, comece a gritar Eu vejo os rostos que fazem só você Eu sigo cheio de nada a perder Posso estar aonde eu quiser, porque não tenho onde ir Perdi a hora em convivendo, aprendendo a sentir Seja o céu que caia sol E seja o céu que caia sol E seja o céu que caia sol Eu fico aos poucos, as noites que perdi Em dias claros, longe mesmo aqui Eu pulso os dedos e conto até três Amanhã vai ser hoje outra vez O momento, a cabeça no lugar O momento, nem sair, nem chegar, nem chegar Seja o céu que caia sol Seja o céu que caia sol Seja o céu que caia sol O momento, nem chegar, nem chegar Encanha sobre mim Encanha sobre mim Beija o céu Beija o céu Beija o céu Encanha sobre mim Posso estar aonde eu quiser E não tenho onde ir Perdi a hora envolvimento A vivendo a sentir Seja o céu E caia sobre mim Seja o céu E caia sobre mim Beija o céu E caia sobre mim Beija o céu E caia sobre mim 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 Obrigado.